Oi pessoal, eu vim aqui fazer uma introdução do vídeo fora do vídeo porque eu fui mostrar as comprinhas da Shopee que o meu namorado fez e gravei lá na casa dele. Mas a introdução, como é muito barulho lá de carro, eu preferi gravar a introdução aqui em casa, então já vou adiantar que ele comprou um relógio parecido com o meu, mas o dele é o X8 Max, então tem umas coisas que não tem no meu e algumas diferencinhas assim de touch e tal que eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo. Também mostrei aquele umidificador que eu falei pra vocês que ia mostrar nos vídeos atrás e acabei não mostrando, então como eu já tava lá, aproveitei e gravei o umidificador e gravei o relógio. E sim, os links vão estar aqui embaixo porque eu pedi pra ele me mandar, então vai estar certinho o link do umidificador e do relógio aqui embaixo, mas eu sugiro que você primeiro assista o vídeo pra ver se vale a pena comprar esse relógio ou comprar o meu relógio que vocês ficam me tirando nos comentários, mas ele é maravilhoso. Tá? Então fiquem com o vídeo agora, espero que vocês gostem muito e relaxem. Gente, foi esse relógio aqui que a gente comprou, é o X8 Max, vocês sabem que eu tenho o X8 normal e aí meu namorado queria um, mas não queria igual o meu. Aí ele quis esse X8 Max, só que a gente teve, não pesquisou muito, né? Não olhou vídeo, nada. Quando eu comprei o meu, eu pesquisei bastante, mas ele tava uma preguicite e aí não pesquisou. Aí vem com o manualzinho, que é bem comprido, vem com o código QR, que vocês sabem que parte do aplicativo, né? Veio com esse plásticozinho aqui grudado também. Veio com esse plásticozinho aqui. E o relógio, gente, é esse aqui. Olha, ele é bem parecido, a única diferença é que o meu, a bordinha é quadrada e esse aqui é redonda, tá vendo? Só que aí o que eu disse que a gente não pesquisou muito, é que o touch dele é um pouquinho mais duro, sabe? Não é muito fluido. Bom, vocês podem ver que eu tenho que apertar meio forte, meio devagar pra ele... E se for pro lado, pro lado roda super bem, ó. Desliza super bem. É pra cima que é o problema do touch dele. O meu é super rápido e esse aqui é um pouco demorado. Mas, o meu namorado gostou bastante. O botãozinho tudo funcionando perfeitamente também. Olha. Tem várias proteções de tela. Aí tu pode personalizar também, do jeito que tu quer. Ele gosta aqui desse chinês. Uma coisa de diferente, gente, é que ele vê a temperatura do corpo, ó. Vou colocar aqui na minha perna. E ele diz a temperatura, além da oxigenação do sangue, ó, 36.5. E também tem mais luzes atrás. Quer ver? Eu vou colocar pra eu olhar o meu batimento cardíaco. Onde que é? Deixa eu ver. Acabei de achar a calculadora. Eu não sei se tem no meu. Mas, aqui tem. Olha. A gente dá os batimentos cardíacos. E vê a oxigenação do sangue. E ele tem mais sensores. Olha. Olha, tem quatro luzinhas. E o meu só tem uma luzinha no centro. Então, esse aqui tem mais isso. De diferente, ó. Além de outras coisas que deve ter, que eu ainda não olhei. E ele tá nesse modelo, assim, de deslizar. Porque o Gabriel não gostou daquele estilo colmeia, que é no meu. E até por esse aqui, o touch ser um pouquinho mais duro, eu acho que esse jeito fica melhor mesmo. Ele escolheu o preto, mas tinha outras cores. E eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Mas já saibam que o touch desse não é igual o meu, tá? Ó, gente. Eu peguei o meu aqui pra mostrar pra vocês a diferença do touch, ó. Eu só dou uma encostadinha e ele já muda. Ele é bem mais fluido do que o outro. Não sei se vocês conseguem perceber. Esse aqui, ele é bem mais lento, olha. Diferença da tela, esse aqui é o meu. A tela é mais quadradinha. E esse aqui, a tela é mais redondinha do lado. Puxando pra cima o meu. Puxando pra cima esse, ó. Esse aqui é um pouco mais difícil de puxar e de mexer. Esse aqui se torna um pouco mais fácil. Esse é o X8 normal. Eu tenho vídeo aqui linkado de comprinha da Shopee, se vocês quiserem. Ele tem só uma luzinha. E esse é o X8 Max, que tem várias luzinhas e umas configurações a mais que eu percebi que o meu não tem. Dentro do relógio, a gente comprou esse umidificador de ar. Que é aqueles que tu põe água e sai um vaporzinho, sabe? Tu pode pôr essência. Ele veio nessa caixinha. Esse plastiquinho. E, aproveitando, a gente comprou também essa essência de bambu, mas não foi na Shopee. A gente comprou mesmo pra usar nele e colocar. E ela é super, super cheirosa. O produtinho é esse aqui, gente. A gente escolheu nessa corzinha madeira. E eu já deixei na tomada pra mostrar pra vocês. Ele é de touch também, ó. Dá uma clicadinha. Já começa a sair o vaporzinho dele. E ele muda a corzinha ali. A lanterna é desligada, só pra vocês verem que ele vai mudando de cor o ledzinho. E você tem a opção também de deixar com, sem um ledzinho, só a fumacinha. E aí, tu aperta mais uma vez, desliga a luzinha, mas a fumacinha continua. E aí, fica saindo essa fumacinha. Pode desligar. Liga a luzinha. E vai mudando de cor. Ou deixar sem luzinha. Só o produtinho. E pra trocar água, a gente abre aqui, gira pro lado e enche. E aí, pinga as gotinhas de essência aqui dentro também. Foi isso, gente, que a gente comprou. Os links vão estar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E até o próximo. E aí, pinga as gotinhas.